Fala pessoal, voltando com o Nil Ventura. E bom, vamos com as boas notícias primeiro, né? Já fiz aqui até o enxerto, ainda falta o acabamento todo. Acabei realmente diminuindo o tamanho dos parafusos para acomodar melhor aqui dentro. A parte elétrica está funcionando. O afinador não, tá? Mas a parte elétrica sim. Não, o afinador funcionou sim. Legal. Então a parte elétrica está funcionando, embora esteja com o clipe quebrado aqui, não acho que precise trocar, tá? Agora a tarraxa. A tarraxa da corda lá está quebrada. Não dá para afinar o violão. Essa daqui está quebrada. Então vai ter que trocar as tarraxas também. Está afinado em Ré nesse momento, para a gente não forçar tanto esse cavalete num primeiro momento. E depois, você já me conhece, eu vou subir na afinação. Aparentemente, nenhuma movimentação. Vamos aguardar. E vou conversar com a cliente, então, para ver se podemos comprar essas tarraxas. E depois, você já me conhece, eu vou subir na afinação. Bom, chega de judiar o ouvido de todo mundo. Então, é isso. Espero ter novidades em breve, com relação às tarraxas. E... O ideal seria regular esse violão, né? Inteiro. Mas entendo que os gastos aqui passaram do que era imaginado, né? Era a colagem do... O reparo do cavalete. Ó, o cabo todo torcido aqui dentro. Mas entendo que os valores, provavelmente, ultrapassaram o desejado nesse caso. Porque era a colagem e a corda, né? E o legal seria realmente regular e deixar ele macio e tal. Mas vamos por partes. Vou conversar com a cliente e retorno. Então, é isso. Também não está horrível, tá? A corda está um pouco alta. Não está horrível, não. Eu gostaria da corda mais baixa, até para forçar menos esse braço. E esse cavalete, principalmente. Abraços.